E aí pessoal, tudo bem? Tia Trica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui de The Sims 4, galera. E estamos aqui na família Ribeiro, de volta na família Ribeiro, né? Fazia bastante tempo que eu não trazia vídeos da família Ribeiro, mas fiquem tranquilos, estou voltando com as séries que eu tinha parado um pouquinho, tá? Então, essa aqui é mais uma, tá? Foi da Catarina Alves, que é a da Viúva Negra, e agora o Legado dos Ribeiro também vai voltar, tá bom? Então, fiquem felizes, essa família é muito bacana, tá? Temos agora o Miguelzinho, que no vídeo passado, né, foi aquela festa de Halloween, que foi um terror, literalmente. E ele ficou adolescente naquela festa, não sei se vocês se lembram. Então, podem olhar na playlist de The Sims 4, que vocês vão ver lá. Bem, é o seguinte, no vídeo que eu postei hoje de manhã cedo, eu mostrei alguns itens de Natal que foram incluídos no pacote de final de ano do ano passado, tá? E as mudanças que ocorreram também na interface do jogo, né? Só que acabou que eu esqueci de mostrar que também foram incluídas algumas roupinhas. Então, nesse vídeo agora, eu vou mostrar pra vocês as roupinhas de Natal que foram incluídas, tá? Eu já tinha preparado eles pras festas de final de ano, eles já estão todos preparadinhos, já decorei a casa toda, ó. Vocês podem ver aqui. Coloquei uma árvore de Natal de outra cor, ó. Coloquei a dourada, porque eles são uma família muito chique e tal. Acho que combinou pra caramba com o ambiente da casa deles, ó. O que vocês acham? Ficou muito, muito legal. Coloquei essas guirlandas e tal, pra dar uma decorada legal. Coloquei presentinhos. Coloquei vários presentinhos aqui atrás também, olha. Em volta da árvore aí. Coloquei presentinhos aqui também. Coloquei aquela mesinha, né, de Natal. Coloquei as velas, ó, presentinhos aqui também. Decorei só a parte de baixo aqui, claro. Porque eu pretendo fazer um vídeo de Natal com eles também. Fazer uma festa de Natal, convidar os amigos e tal. E vamos decorar, aliás, vamos comemorar aqui o Natal. E também vamos fazer uma festinha de Ano Novo, se Deus quiser. Não sei como é que vai ser, mas vamos ver se vai dar pra fazer um vídeo especial de Ano Novo também. Então, agora eu vou mostrar pra vocês roupinhas. As roupinhas, tá? Eu já decorei, já coloquei eles vestidinhos já pra Natal. E eu vou mostrar pra vocês as roupas de Ano Novo também, tá bom? Do jeito que eu já ajeitei pra eles ficarem, tá bom? Então, bora lá. Agora, deixa eu te pausar aqui. Vamos começar com a Janete, porque ela tá atrasada pra ir trabalhar. Ela tem que ir trabalhar daqui a pouquinho. Ela entra ao meio-dia. Então, vamos começar com ela? Porque senão, ela vai perder o dia de emprego. Vamos cancelar aqui as ações, certo? E vamos mudar a aparência, pra gente poder ir até o Cass, pra mostrar as roupinhas pra vocês. A Janete precisa fazer um regime urgente. Ela engordou bastante. Muito bem, estamos aqui com a Janete. E vou mostrar pra vocês a roupinha de Ano Novo, que eu já deixei aqui preparada na roupa formal. Essa aqui vai ser a roupa de Ano Novo dela. Bonita. Muito chique. Dá uma viradinha. Ó. Linda. E na roupa de festa, eu deixei já configurada a de Natal. Olha só. Esse vestido aqui é o vestido novo que veio na atualização. Tá? Então, quero mostrar pra vocês aqui também, ó. Que tem essas roupinhas aqui, ó. De tipo de inverno, né? São casacos, pullovers. Eu não sei como é que se chama isso. Tá? Agasalho. Tem esse aqui e esse aqui, de novidade. Esse daqui, eu acho que é do ano passado. Então, tem dois agasalhos. Também tem alguns chapéuzinhos também, engraçadinhos. Ó. Esse e esse. São dois diferentes aqui pro Natal. No mais, o vestido teve esse vestido só. Então, eu escolhi esse daqui. Tem um branco. Deixa eu mostrar aqui. Peraí, cadê? Onde que tá selecionado? Deixa eu tirar aqui. Ó. Tem outras cores, ó. Branco, verde, rosa, azul. Ó, que lindo o azul. Eu escolhi esse porque tem o vermelho. Eu acho que o vermelho tem tudo a ver com o Natal. Certo? Então, vocês já viram a roupa da Janete pras festas de final de ano. Agora, vamos voltar lá pra ver do vovô Venâncio. Muito bem. Agora, a Janete vai trabalhar e a gente vai pegar o vovô Venâncio aqui. E vai mudar a aparência pra gente poder voltar lá no caça. Mancela aqui que ele tá valendo. Muito bem. Estamos aqui com o vovô Venâncio. Da mesma forma, vamos aqui mostrar a roupa do ano novo. Olha só aqui. Tá na estica, o coroa. Todo de branco pra passar o ano novo. E aqui nas roupas de festas eu coloquei de Natal. Eu resolvi colocar ele com esse visual aqui mais alegre. Porque é uma festa de Natal e tal. E esse é o pulloverzinho, né? O agasalho que veio na atualização. Tá? Então, veio esse daqui. Tem outras cores aqui. Tem azul. Azul, verde, preto, né? Ou cinza, sei lá. E esse vermelho que eu gosto bastante. Fora esse tem aquele outro já que são dois. São sempre dois. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Acho que tá mais pra cima. Esse do ano passado. Tem... Eu sei que tem um outro. Esse. Esse aqui. Tem essas cores aqui. Azulzinho. Olha lá. Verde com vermelho. Azul com azul. E azul com verde. Tá? Deixa eu colocar pra vocês verem aqui. Viu? Esse daqui. Vou voltar ao que tava antes. E eu tô usando o gorrinho. O gorrinho engraçadinho aqui. Acho que ficou bem bacana. Ficou bem divertido. Tá? O resto é roupa que já tinha. Calça já tinha. Sapato já tinha. No mais. Eu acho que era isso só que tem. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Isso aqui é conteúdo do ao trabalho. Com certeza. Aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Esse traje aqui. Ele é novo também. Acho que é mais pro final do ano, né? Bem bonito, ó. Mais chica. Acho que é isso, galera. Então, pro vovô venas ficou isso daqui. Tá? Então, bora lá. Agora vamos para o Renato. Voltando aqui. Agora a gente vai pegar o Renato. E vai mudar a aparência. Pra gente poder acessar o CAS. E ver as roupinhas que eu selecionei pra ele. Gente, vocês vão ficar aí no banheiro? Sai fora. Vocês viram lá. A Janete tá indo trabalhar já. Foi se arrumar. Ok. Então. A roupa de ano novo. É essa aqui que eu escolhi pra ele. Né? Um casual chique. Tá bem bonito. E a roupa de Natal é essa aqui. Tá? Que eu escolhi pra ele. Foi aquele traje. Esse traje aqui. Que tem essas cores aqui. Cinza, vermelho, branco com preto e azul. Né? Um tom azul. Então, eu escolhi esse daqui. Fora isso. Tem aqueles. Aqueles. Casaquinhos lá, né? Aquelas roupinhas lá. Que eu nunca sei o nome direitinho. Agasalhos. Vamos chamar de agasalhos. Tem esse agasalho aqui. E aquele outro aqui. Certo? Mais nada. Chapeuzinho. Não vou colocar nada nele. Porque não tem nada a ver com essa roupa meio formal, né? Então, eu coloquei essa roupa formal. Mas pra combinar com o vestido da Janete. Ok? Então, não adiantava eu colocar isso aqui. Não que ia ficar meio estranho. Poderia até colocar. Mas fica meio estranho. Vocês não acham? Então, tá. É isso. A roupa aqui do Renato é essa. Então, bora lá. Pra gente ver a roupa do Miguel. Ah, eu podia ter ficado aqui. Não precisava ficar dando lô de toda hora. Agora que eu vi. Essa daqui. Que bobeira, né? Podia estar dando... Ó. Podia ver por aqui. Não precisava ficar indo e voltando toda hora. Que burra que eu sou. Bom, mas é mais uma que eu aprendi. Tá? Quero que vocês me perdoem. Tem muita coisa que a gente não sabe. A gente vai aprendendo aos poucos. Vai aprendendo jogando. Olha só. A roupa formal. Também um casual chique. Bem bonito. E a roupa de Natal. Eu escolhi essa daqui. Como eu não tinha usado esse agasalho em ninguém. Ele vai usar. E vai usar o gorrinho também. Aquele gorrinho bonitinho. Engraçadinho. Mas é adolescente. Eu acho que tem tudo a ver com ele. Ele quer ter um estilo mais engraçado. Mais extrovertido. Assim. Né? Na família. É isso. Então, temos aí. A Janete. Vamos fazer um recapitular aqui. Então, já que a gente pode acessar por aqui. Tem a Janete. Com esse vestido lindo. O Renato. Com essa roupa formal. O nosso amigo Miguelzinho. Vai ser assim. Com essa roupinha bonitinha. E o vovô Venâncio. Aqui. Com essa roupinha também engraçadinha. Certo? Vamos voltar pra casa lá. É isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Já vimos aqui a decoração de Natal. Já vimos as roupas que eles vão usar no Natal e no Ano Novo. E essa semana. Perto do Natal assim. A gente vai postar aí. Vídeos de Natal e Ano Novo. E a gente vai estar jogando com essa família também. Ok? Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.